No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar E assim desfaço o novelo de azul, mas à ribeira eu enfojo a cabeça A alufada, a cama do tejo, com ensóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo Lisboa menino e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, a loucura Teus raios são as colinas, rainha, pregão que me trazes à porta, turna Cidade a ponto, turna, toalha, ver a mar, canina, Lisboa menino e moça, cara Cidade mulher da minha vida, no terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua quando um bom te olha, sorri És mulher da lua e no bairro mais alto de um sonho Põe um fato que soube inventar, água ardente de vida medronho Que me faz cantar Lisboa menino e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, a loucura Teus raios são as colinas, rainha, pregão que me trazes à porta, ternura Cidade a ponto, turna, toalha, ver a mar, canina, Lisboa menino e moça, amada Cidade mulher da minha vida, no terreiro eu passo por ti Há-tapos, caramba, lhe abençoado Desta coisa, ensino e moça, amada E por tu na era, piece de água, na terra A espera cada teu eu passo por ti A graça é a sota, amada A graça é a sota, amada Não tem uma canina, lhe abençoada A graça é a sota, amada A graça é a sota, amada Os bols, arana, um dos bols, arana, um dos bols, arana, um dos bols, arana, um dos bols, arame O risboa, no meu amor Os bols, arame no meu amor Cidade, cidade por minhas irmãs despida, Lisboa menina e moça amada, cidade de mulheres de nossas vidas.